Yeah! Pregador, luz traz até você A inspiração divina para lutar Resistir é o fim, sobreviver A tática de guerra pra triunfar Falta o ruim pra sempre, vamo lá! Bate pesadão, bap, bap, pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, manda o inimigo para o chão Bate pesadão e faz que nem sanção Vai na força do Deus vivo e desce a mão Só que o soldado éficiente e não vacila Não cai duas vezes no xaveco da Dalina Puxa o ar, puxa o ar, puxa o gás Vai, respira, essa guerra é longa E não acabou ainda Briga, brigador, e nem prega o pregador Mas briga com amor, com paixão Na peleja, pra que todo mundo veja O guerreiro que cê é Que nem rock balboa, com açougue ainda Fica em pé, sangre pelo sonho Sangre pelo nariz Mas não deixe escapar a chance de ser feliz Não é o que cê quis, o que sonhou a vida inteira Então vou mandar pro xime enrolar Na bandeira, derrotado dessa briga Pode crer que eu não saio O troféu é meu, pois o campeão sou eu Então eu pá Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, mano inimigo para o chão Bate perdão, bap, bate pesadão Bate pesadão e fa, faz ficar no chão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, bap, bate pesadão Bate pesadão, mano inimigo para o chão Desce a mão, pai, desce, desce a mão, pô Desce a mão, pai, desce, desce a mão, pô Desce a mão, pai, desce, desce a mão, pô Desce a mão, pai, desce, desce a mão Monstrão, monstrão, vamo lá, quero ver Volta pra dormir, prova que o mister, muita treta, é você Leão no meio dos lobos, o lobo dos lobos que troca E vê a conselha dos antes, semei o grão do soque aí Não dá nada na hora de colher, a gente colhe, dando risada Ninguém me pega, tô ligeiro, não paro nos cantos Tudo com o outro, direita e esquerda, um, dois, um, dois Vai zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai, zigue-zague, zigue-zague, esquiva e sai Navalha cega, aqui não corta nada Eu vim preparado pra guerra de fuzil e granada A direita é uma bomba, na esquerda uma tonelada Onde explodir minha filha, por aí que não vai sobrar mais nada Bateria, time, isso não vai adiantar, mas eu sou daqueles que não faz Uma vez que disparou, não dá pra segurar, martela, martela, martelão Outra pressão, que nem trovão, sacode a terra Marca uma geração, pato, pesadão, faço ficar no chão Tá de pesadão, tá, tá de pesadão, tá de pesadão em fato Faz ficar no chão, bate pesadão, tá, bate pesadão Bate pesadão, mano, inimigo para o chão Bate pesadão, tá, bate pesadão Bate pesadão, tá, faz ficar no chão Bate pesadão, tá, bate pesadão Bate pesadão, mano, inimigo para o chão Eu sou brigador das ruas, brigador dos rangers Sou soldado de elite, não me soubesse, time Brigador do tatame, brigo na faculdade Quando eu faço o exame, brigo pra me graduar Pra me profissionalizar, brigo com demônios Brigo com o diabo, brigo comigo mesmo Brigo com o diabo, brigo com o diabo, brigo com o diabo